Hoje é ponto facultativo, né? Como que vai ficar o comércio, enfim, as repartições públicas, os estabelecimentos comerciais da cidade? Pois é, Ana, bom dia mais uma vez. O que abre e o que vai continuar fechado, né? As repartições públicas municipais estão fechadas e só reabrem na segunda-feira. Aquelas que são do Estado, essas vão estar abertas hoje. Supermercados estão abertos e funcionando normalmente no dia de hoje. Os bancos também estão abertos e funcionando em horário normal hoje. Uma coisa que está aberta hoje também e vai estar aberta no final de semana é o balneário. Isso mesmo, se você quer encarar o balneário nesse friozinho, está aberto também. As demais instituições de saúde também funcionam normalmente nesse feriadão municipal. Dá para aproveitar bastante, porque nós não vamos ter nem chuva, inclusive, nesses dias todos. Então, vamos lá.